Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carly, sou aqui do canal Carly Estrela Hoje começando um vlog aqui pra vocês de compra Agora já é seis e meia da noite E chegamos na tacadão agora, ó É, vamos fazer a compra aqui Só que a gente vai fazer a compra em dois mercados A gente tem que ser bem rápido aqui Pra poder sair no outro Eu vou gravar pra vocês lá dentro, né? E depois eu vou gravar a coisa que vai dar tudo direitinho Tchau, até daqui a pouco Então, meus amores, agora eu estou olhando aqui as fraldas do Baby, né? Vou dar uma olhada nos preços Eu vou escolher aqui as fraldas E vou escolher também o lencinho Agora eu escolhi, eu volto pra vocês Meus amores, agora estamos escolhendo aqui, né? Estava escolhendo, dando uma olhada Nos achocolatados Aí eu peguei esse daqui, ó Dá a marcar e tá lá, que nem é pro meu filho Porque ele toma bastante E agora eu vou escolher aqui o mucilão e o Nesquik Essa é a parte que quem tá fazendo dieta tem que passar longe, né? Chocolates Bolachas Então, meus amores, agora eu estou olhando aqui, né? A parte de geladeira, ó É... Em vez de comprar peito de frango assim, ó No saquinho Eu gosto de comprar peito de frango assim, ó Desse jeito, tá vendo? Eu prefiro comprar peito de frango assim, ó Sei lá, eu acho melhor Mais higiênico Não sei, eu não gosto muito dele assim Eu gosto mais dele assim Eu acho que tem um gosto melhor Agora eu vou escolher aqui uma coxinha de frango e uma coxa de sobrecoxa Depois eu mostro pra vocês como já está o carrinho Já cheguei aqui no outro mercado, ó Meu esposo está ali, ó Olhando os anones E eu já peguei aqui, ó Um feijão e um café E vou pegar aqui dois óleos Tá bom, meus amores? Então, meus amores Já estamos no outro mercado Como vocês viram, né? Já pegamos essas coisinhas aqui, ó Uma caixa de leite pro Arthur É, bolacha pro Arthur e pro Jefferson Leite corenciado e creme de leite Que eu uso às vezes, né? Musilão Ali embaixo tem café Aqui sabonete Óleo E danônio Então, meus amores Já fizemos a compra Já passamos nos dois mercados Agora é umas 9h20 Essa a gente comprou Comprou um pastel Agora a gente tem aqui no carro Vamos comer o pastel E depois quando chegar em casa Eu mostro pra vocês direitinho Que eu comprei, tá bom? Então, meus amores Ó, já coloquei tudo pra vocês Assim, ó Como eu não tenho mesa Eu coloquei em cima da minha pia E do meu fogão Vou mostrar pra vocês agora Tudo que eu comprei Com os precinhos que eu lembro, né? Essa manteiga aqui Delícia, da grande Ela foi 6 e pouco 6,80 Aí compramos também Essa Cleibon Aqui que minha esposa Levar pro serviço Que foi 3,50 Essa abóbora aqui Custou 3 reais Essa cartela de ovo aqui, ó De 30 ovo Foi 12 reais Peguei esse queijo aqui, ó De 6, 7 e pouco Achei bem caro E esse peito de peru aqui De 3 e pouco Vem bem pouquinho Aí aqui, ó 3 creme de leite Que eu gosto bastante Cada um foi 2,20 Saiu na promoção Esse requeijão Esse requeijão aqui Super caro Mas é preciso, né? Paguei 4,50 Isso aqui foi o meu esposo Que comprou Acho que foi 2 reais Vem 2 Ele já comeu o outro Aqui uma cartela de danone Pro meu filho Que foi 4,99 Outra cartela de danone Aqui, ó Que foi 2,50 Compramos 4 steaks, ó 1,10 Esse esposo de queijo aqui, ó Pacotinho de 300 gramas 2 reais Porque já vai vencer, né? Aí tava baratinho Aí, ó Essas coisas aqui Falei as coisas mais de geladeira É... Aqui foi a carne moída Carne moída aqui Free Master Eu gosto de comprar assim Ela foi 7,50 Esse filé de frango, né? Que eu falei pra vocês Se eu gosto de comprar ele assim, ó Foi 10,50 Aqui também uma coxinha de frango Coxinha da asa Foi 10,50 Comprei essa aveia em flocos Que foi 1,80 Esse pacote de batata Que meu esposo Ele ama batata, né? Esse pacote de batata aqui Tava na promoção Por 15,40 Esse pacote de linguiça, ó Não sei se vocês estão vendo Bem grandão Ó 5 quilos Foi 48 reais Essa marca aqui Não é muito conhecida Mas a gente gosta, viu? A gente não tem frescura, não Qualquer marca A gente Manda pra dentro Aqui um biscoito de porvilha Que meu filho Que meu filho ama bastante Aqui um pão da Visconde Também tava na promoção Por 3,50 Né? O pão de forma Essas foram as coisas Assim, mais de geladeira E é onde a gente Gasta mais, né? Aqui eu comprei Dois pacotes de fralda Pro Arthur Esse da Babysack, né? Eu sempre gosto de comprar Um mais ruimzinho Que é a estrelinha, ó G Que vem 60 fraldas Essa fralda Estrelinha Foi 32 reais E essa da Babysack Tava na promoção Por 25 25 reais Aí essas coisas aqui É as coisas que vai mais no armário Ó Vocês podem ver É... Vou começar aqui, ó Um feijão Um feijão só Porque só eu como feijão em casa Eu e meu filho, né? Aqui um café Extra forte O feijão foi 7,50 Um absurdo Ainda não abaixou aqui na minha cidade E na cidade de vocês Também tá desse jeito? Preço de ouro, né? É... Esse feijão Esse café aqui Foi 6,80 Assim, na promoção Esse mucilão aqui Pra complementar Porque o meu filho já tem Um pouquinho ainda do outro Comprei uma massa de bolo De cenoura, ó Aqui, ó Um pacote de bolacha Pro meu esposo A de maisena Pro meu filho Outra pro meu esposo E mais duas Pro meu filho Essa daqui Foi 6 reais Bem salgado o preço A de maisena Foi 4,70 Também achei caro Essa daqui, ó Foi 1,90 E essas duas aqui Também 1,90 Aí compramos 2 açúcar Cada açúcar custou 2,50 Aqui Compramos só 3 suco Porque eu não gosto muito de suco Cada suco foi 80 centavos Aqui Desculpa Aqui uma pipoca De 2 reais É... Uma massa de fazer cuscuz, né? Aqui o Nesquik Que meu filho toma E o Nescau Que eu mostrei pra vocês É... O Nescau foi 7 e pouco O Nesquik 12 Essa massa de cuscuz aqui Maranata Que é a que a gente mais gosta de usar Foi 1,20 E a pipoca 2 reais Que eu falei pra vocês Aí eu comprei esse lencinho, né? Lá no atacadão Porque... Pequenininho, né? De 5 e pouco Porque o lencinho é muito caro E eu vou... Esses dias aqui no centro da minha cidade Aí eu compro lá melhor Comprei outra escova pro meu filho Porque ele é danado pra perder a escova de dente Aí aqui, ó A escova foi 2 reais Aqui tem dois sabonetes, ó Um, dois Cada um foi 1 real Dois óleos Cada óleo foi 3,90 Os dois óleos Detergente Cada detergente foi 1,70 Compramos dois, ó Aí compramos também Esse amaciante, ó 5 quilos Isso Amaciante de 5 quilos Da Plush Uma delícia Delícia, delícia E a gente gosta de comprar assim Porque ele rende muito mais, né? Ele foi 9,80 Tava na promoção Aí aqui, ó Tem um... Desinfetante Foi 3,80 Ele tem cheiro de talco Uma delícia Uma delícia Então, meus amores Essa foi a minha compra Desse mês, né? De junho Ó Essas coisas que foram Aqui vai mais no armário Aí a fralda do meu filho, né? Assim, o que pesou mais Eu acho que foi as coisas do meu filho Ah, e tem uma caixa de leite também Viu, meus amores? É porque eu já coloquei embaixo da pia ali, ó Coloquei já embaixo daquela pia Então, não vou pegar pra vocês Mas a caixa foi 40 e 2 reais Sim, bem caro, né? A caixa de leite do meu filho Eu acho que o que gastou mais A minha compra Foi as fraldas Fraldas Que as duas fraldas Saiu 65 E a caixa de leite Porque só as fraldas E a caixa de leite Já deu 40 Já deu quase 100 reais Já deu 100 reais Então Ó, essas foram as minhas compras Essas partes aqui de geladeira Mas eu acho que rendeu Eu tinha achado que não tinha rendido Mas olhando agora Eu acho que deu uma rendida, sim O que vocês acharam? Quantos vocês acham que deu essas compras? Amores, hoje é o outro dia Eu tô passando aqui pra finalizar o vlog, né? De compra E falar pra vocês quanto que eu gastei Eu gastei 370 E aí, vocês acharam que foi caro? Ou que foi um preço justo? Eu achei bacana no final Primeiro eu tava bem decepcionada Achando que eu ia conseguir trazer nada Mas quando eu vi tudo arrumadinho Eu falei, ah, bacana Deu pra comprar bastante coisa Se você gostou do vídeo Curte e comenta aqui esse vídeo Se você é novo no canal Se inscreva no canal Tem um sininho aí também Pra tudo se inscreva Assina esse sininho Pra você receber todas as notificações, tá bom? Se você gostou desse vídeo Fica comigo aqui Se você é novo também Tchau, meus amores Até o próximo vídeo Tchau, meus amores 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 Tchau, meus amores